Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro da Refrição Ar Condicionado Vinhedo apresentar para vocês aí mais uma instalação de ar condicionado agora numa C14 e olha o nível da restauração dessa caminhonete pessoal olha o capricho que o dono teve na restauração dela a caminhonete está mais bonita do que quando saiu de fábrica com certeza e é legal né, a história se mantém aí dessas caminhonetes que trabalharam tanto aí para o Brasil ajudou tanta gente, auxílio, uma ferramenta de trabalho e hoje é uma caminhonete de exposição, de passeio, de curtir olha a madeira que bonita aqui na caçamba os detalhes são demais pessoal, muito bem feita a caminhonete e para que a gente instalasse um ar condicionado ao nível da caminhonete a gente optou por uma caixa evaporadora bem legal o cliente pediu para a gente pintar ela na cor do veículo e ficou bem bacana olha só, a caixa evaporadora no painel do veículo pintadinha, olha que legal pessoal gostou? por favor, já dá aquele like aí para a gente no vídeo pessoal dá aquele joinha, é importantíssimo para saber que vocês gostam do nosso trabalho a gente se esforça o máximo para deixar todos os clientes aí satisfeitos com o nosso trabalho então é importante a gente saber que vocês estão gostando não esquece de dar o like para a gente não, tá? quem se inscrever no canal aí, também a gente fica agradecido se inscreve no nosso canal, sempre tem vídeo de carros diferentes hoje eu esqueci de trazer o termômetro mas tem o vídeo de uma rosa pantera que a gente fez, uma C10 também é só vocês irem lá na seleção na playlist e assistir o vídeo da C14, uma cor de rosa que a gente instalou o ar condicionado tem também aí com o resultado da temperatura tá bom pessoal? mas gela muito, hoje a gente está com um monte de carros já feitos na oficina e mais graças a Deus, já tem mais uma verde lá fazendo a instalação então provavelmente daqui uma semana ou duas a gente já faz o vídeo de mais uma verde C10 que está fazendo o ar condicionado lá tá bom? vou mostrar também lá no motor como que fica a instalação para vocês mas olha que show de bola que ficou essa caixa evaporadora bem legal, né? vamos abrir aqui o motor e vou mostrar para vocês como fica a instalação também aqui no cofre que é muito importante ah, lembrando que também o condensador a gente faz tudo no preto não aparece nada do condensador do ar condicionado a ventoinha de refrigeração está embutida não aparece nada aqui na grade, legal? então aqui no motor não é feito nenhuma adaptação o carro está do jeitinho que o cliente mandou para a gente não tem que fazer aquelas alterações, suporte e tudo mais do motor do carro porque o nosso sistema do compressor está todo aqui no canto então ali tem o módulo que faz funcionar o ar condicionado a caixinha que a gente desenvolveu para deixar tudo funcionando o esquema elétrico tudo está guardado nesse comportamento aqui tá? compartimento a caixinha ali tem toda a programação que a gente faz para o ar condicionado funcionar com o melhor resultado possível tá bom? então fica tudo ali no cantinho não altera nada no motor do carro como é um compressor elétrico também não altera no desempenho e nem no consumo de combustível do motor legal pessoal? por favor compartilha o vídeo dá aquele joinha na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso site e telefone para contato para vocês tá bom? valeu até o próximo vídeo não sei ainda se vai ser uma dessa aqui verde ou vai ser uma carmanguia então quem estiver interessado se inscreve no canal põe no sininho de notificação daqui a pouco tem vídeo novo valeu pessoal vamos ficar por aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.